E aí galera, hoje dia 8 de abril, já virou o meia-noite, então mais um sorteio pra vocês, prometi que ia fazer o sorteiozinho, então hoje é o dia do sorteio. Desculpa aí, tá muito, muito corrido, não consigo mais responder ninguém. O próximo vídeo vai ser sobre todas as dúvidas que vocês me perguntaram nesses dias que eu não consegui responder ninguém. E o kit de como começar a jogar um Airsoft, né? O pessoal pergunta muito, fala assim, ah Luiz, mas e aí, como é que começa? Me dá uma dica e tal. Então eu montei um kit legal pro pessoal começar a jogar e mostrar pra vocês como é que começa, como é que... o mínimo que você precisa, até onde você consegue chegar, né? Muitas coisas legais. Então esse vídeo é rapidinho, é só do sorteio pra vocês, pra ficar um negócio bem transparente, eu vou colocar na tela aí como é que funciona o sorteio, tudo direitinho, quem que vai ser sorteado, o programinha que gera, o próprio programinha gera o ganhador, então não tenho nada a ver com isso, não ganho nada pra fazer o sorteio, o promoções que faz, né? O promoções do Facebook, não tem, tipo, não importa quanto você atinja, não tem nada pago, né? É pra vocês mesmo, vocês merecem, pelo carinho, por tudo que vocês fazem aí pelo Airsoft e ajudam a divulgar bastante, que é o objetivo é esse. E logo em seguida eu já vou fazer o outro vídeo, beleza? Então esse aqui é só do sorteio, joga pra tela do computador. Aí galerinha, vamos fazer o sorteio. Entrar aqui no Clube 6mm, procurar aqui a parte de promoções, sorteio.me, não ganho nada pra fazer isso, tá galera? Só pra vocês saberem, às vezes o pessoal acha que, por exemplo, tem 1.608 pessoas participando, pode ser que o Luiz tá ganhando algum trocado em cima, não estou, tá? O sorteio.me faz isso pra mim, então é muito mais fácil, porque ele sorteia, então não tem marmelada, não tem como dar errado. Aqui eu vou em gerenciar promoções, promoções, acho que é isso. Aí, olha que legal. Aqui vai ter o sortear, beleza? Então, sortear, eu coloco quantas pessoas eu quero que ganhe, é só uma, porque eu só tenho uma coachzinha 25, então sortear, sorteando e sorteio foi realizado, vamos ver quem ganhou. O ganhador é o João Pedro Tedesco. João Pedro Tedesco, você é o ganhador, ok? Data do sorteio, 8 de 4 de 2014, vou até tirar um print desta tela aqui e postar no Face Truc pra vocês. Beleza pura? Então, João Pedro ganhou a coachzinha 25, springzinha, full metal, muito louco, vai ser entregue grátis, grátis, ok? Frete por minha conta, tudo direitinho, não paga nada. Se caso você for menor de idade, João, vou precisar de uma autorização dos seus pais, ok? Ou do seu responsável. Só isso. Beleza? Então tá aí. João Pedro Tedesco, vamos ver de onde que ele é. Ele é de São Paulo, São Paulo, então tudo ficou bem mais fácil neste momento. Esse aqui é o ganhador da coach 25. Falou, galera! Bons tiros pra vocês! Beleza? Então o ganhador foi o João Tedesco, ganhou a coachzinha 25, spring, full metal, tá aí, João? É sua? Beleza? Galerinha, não deixa de assistir o próximo vídeo que vai ser muito bacana, vai ser sobre todos os equipamentos de airsoft que você pode adquirir pra começar a jogar. Beleza? E depois desse vídeo o que eu vou fazer? Viajar pelo Brasil e mostrar pra vocês todos os jogos de airsoft acontecendo pelo nosso Brasilzão aí por todas as cidades. Aguardo convites, por favor me convidem e me mostrem o time de vocês na cidade de vocês. Beleza? Bons tiros, galera! E valeu por ter participado! Abril, maio, junho. Em junho tem mais sorteio pra vocês. Falou! Tchau!